Malandramente Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé Pra casa E mandou o recadinho Pra mim Nós se vê por aí 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 Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé Pra casa E mandou o recadinho Pra mim Nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí Malandramente Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a troca Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho Pra mim Nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí Ai safada Na hora de ganhar madeirada Na hora de ganhar madeirada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o recadinho Pra mim Nós se vê por aí Nós se vê por aí Nós se vê por aí Que eis Que aí Que a mãe tá ligada Póra Póra Na moral, vem pra cá Amplifica o som do grave pra ela se acabar Na moral, vem pra cá Amplifica o som do grave pra ela se acabar Quando o sol tá batida novinha Começa a dançar Quando o sol tá batida novinha Começa a dançar Ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar Vai, vai, ela vai rebolar Larga a batida que ela tá solta No meio das amigas ela fica louca Larga a batida que ela tá solta No meio das amigas ela fica louca Quando ela desce, ela desce, mexe, ela me enlouquece Desce, ei! Quando ela desce, ela desce, mexe, ela me enlouquece Ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar 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 Na moral, vem pra cá Amplifica o som do grave pra ela se acabar Na moral, vem pra cá Amplifica o som do grave pra ela se acabar Quando o sol tá batida novinha Começa a dançar Quando o sol tá batida novinha Começa a dançar Ela vai rebolar, vai, vai, ela vai rebolar 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 Larga a batida que ela tá solta No meio das amigas ela fica louca Larga a batida que ela tá solta No meio das amigas ela fica louca Quando ela desce, ela desce, mexe, ela me enlouquece Desce, ei! Quando ela desce, ela desce, mexe, ela me enlouquece